Olha, eu tô começando esse vídeo pelo final, porque é incrível como eu tenho o dom de não gravar as partidas que eu jogo bem. Isso aqui é só pra mostrar já a minha skin de Crysis, que é uma das novidades do Warface, esse jogo que vocês pedem tanto pra eu gravar. Então cá estamos nós com uma partidinha de Warface. Aqui ó, 53 batem 34. Morri pra cacete, mas matei horrores também já. Meus 140 pontos eu fiz 53, pô, é matar muito. E aí, manos, beleza? Aqui é o Patoffi, ó. Antes de mais nada, o link pra baixar Warface é de graça. Se você quer jogar comigo, o link tá aí no topo da descrição. Clique agora e baixe Warface pra jogar com o Patoffi, beleza? Tenho coisas pra mostrar, começando por essa skin aí, né, que eu já tinha mostrado pra vocês aí rapidão, que é a skin do Crysis. É uma das novidades do jogo, agora a skin do Crysis chegou para o... a classe médico, tá? Outra coisa. Ah, antes de falar das skins, eu vou mostrar armas e tudo mais. É o seguinte, se esse vídeo for bem aceito... Tá bom, Davi, te aceito como amigo, ok. Se esse vídeo for bem aceito, se vocês curtirem, se vocês deixarem muito like, sinta o dedo nesse like. E, mano, se vocês baixarem o jogo pra jogar comigo, o link tá aí no topo da descrição. Se for um sucesso tudo isso, galera, a gente vai fazer uma live, eu não sei se na quinta ou na sexta, pra gente jogar juntos em aberto, tá? Então eu vou criar sala, abrir. Isso que é uma coisa que eu quero muito trazer aqui no canal. Eu sempre quero... eu sempre faço coisa por coisa pra fazer direito, entendeu? O Airface é uma parada que eu quero trazer direito, eu gosto muito do jogo e eu queria poder encher uma sala com vocês o tempo inteiro pra gente jogar. Beleza? Então, clica no link aí no topo da descrição, baixa, deixa o seu like, comenta, que eu vou fazer uma live pra gente jogar juntos daqui não muito tempo. Ok? Então, com esse recado dado também, vamos começar a falar das novidades do Airface. Vocês já chegaram a ver a skin do Crysis, eu vou jogar com ela agora. Ela é muito bonita. É uma skin realmente muito irada. Chegou pra classe média, que vai chegar pras próximas, se não me engano, já tinha pra fuzileiro também. Então, é uma novidade muito bacana do jogo. Queria mostrar pra vocês uma das armas novas, que é a CZ-75. Além do que, tem também a P2000. A P2000 não tá equipada nesse personagem, nessa minha classe, tá? Nessa tá só a CZ. E eu vou mostrar pra vocês agora, a gente vai tentar fazer uma boa partida, certo? Eu comecei pelo fim. Eu me recuso. Ó, na moral, eu já tô tentando aqui gravar, já vou fazer uns cinco vídeos já, que eu tô tentando gravar, tá ligado? E não tá saindo, mano. Não sai. Toda partida que eu aperto o botãozinho ali, o gravar. Maluco, é um desastre. Os caras jogam bem, jogam safe, tá foda. Deixa eu ver aqui pelo time que eu peguei. Ó, eu, o Cegueira, beleza. O Veludo, o Lee Killer, o Fudêncio e o Davi. Ok, lá do outro lado a gente tem um problema. Mas eu acho que o cara fechou. Não. Aquele da Lua é um problema, o Gafanhoto, o Snake. Mas beleza, mas eu acho que a partida vai ser boa. Pelo que eu joguei com esses caras aqui, eu acho que essa partida vai... Vai dar pra gente jogar bem. Beleza, manos? Então, ó, mais uma vez. Link no top da descrição, baixe pra gente fazer uma live, pra gente jogar junto. Eu acho que na quinta ou na sexta. Eu ainda não decidi. Beleza, mas eu falo com vocês. Outra coisa, amanhã acho que eu trago um vídeo de CA, tá? De Combat Arms, porque a Levop vai fazer uma live muito foda na quinta. E o jogo que vencer, né? Que tiver mais apoio no Twitter e fãs. Beleza, peguei você aqui. Ah, que roubo. Nossa, eu não acredito que vão se levar esses dois. Aqui, ó. Essa é a CZ. Essa é uma das armas novas que eu queria mostrar pra vocês. Não deu, mano. Eu me enfiei no meio da base dos caras. E quando é assim, você tem que ir pelas beiradas, né? Não adianta você dar a cara ali no meio e rezar, né? Mas foi bem, foi bem. Começamos bem. Abrimos bem o placar aqui. Trocação aqui tá assim, tá honesta. A gente tentou uma arrancadinha aqui. Deixa eu jogar uma HE aqui, porque eu não consigo... Aí eu não levo nas costas. Beleza, levamos esse aqui. CZ, porque eu tô meio de longe, ok? Ah, não deu, mano. Colei no cara de 12. Aí o cara me levou, né? Não tinha o que fazer, eu tava de CZ. Mas a CZ é muito boa, vocês vão ver. A CZ-700 é uma pistolinha muito maneira. Ela foi lançada há muito pouco tempo e já é um xodó da galera. Todo mundo curtiu. Muita arma, minha Nossa Senhora, me pegou. Fila da mãe! Vamos se concentrar aqui. Pra tentar caprichar, eu preciso conseguir abrir aqui melhor o placar. 12x9, meu time tá melhor. Pelo menos isso. Ferrou. Ai, caraca, os caras tão tudo fechando a base, velho. Essa é a movimentação, né? Você fecha a base adversária nesse TDM. Nossa, mas dá esse mortal aí, maluco. Vamos jogar a HE aqui. Beleza, consegui levar a outra aqui. Ai, meu Deus! Fechou de novo. Calma. 8x5. Deixa eu correr por aqui. Vou jogar uma bomba aqui no meio do mapa. Porque os caras tão avançados. Beleza, conseguimos levar todos. Já troquei de arma. É importante sempre trocar de arma no TDM. Porque a sequência de cara é muito alta aqui. Beleza, corri, fatiei. Pum, recarrega, recarrega, recarrega. Ah, não deu, mano. Eu queria fazer o spawn trap. Eu queria pegar uns caras assim que eles nascessem. Não deu muito certo. Olha, os caras tão nascendo agora. Eles deviam estar dentro da base, né? Estão ali agora e eles deviam estar dentro da base. Jogar essa galera lá no fundo. Ah, caraca, velho. Por um segundinho que eu perdi. Foi por um segundo, mano. Se eu tivesse conseguido dar aquele run ali, aquela deslizagem... Tá, matei o de trás primeiro. Não ia dar tempo de eu dar o 360 e pegar o cara que estava atrás de mim. Então eu decidi focar naquele que estava na frente. Vamos por aqui. Jogar uma bomba aqui em cima. Passar por fora. Fatiei. Corri. Peguei. Boa, garoto. Vem por aqui agora. Corre para esse lado. Vai passar a cara aqui, ó. Ah! Eu tentei. Eu juro que eu tentei, jovens. Mas ali ficou embasado. Oh, mano. O arfeite está muito irado, sério. Eu queria... Eu acho que depois também eu trago um vídeo com a IP. Dependendo do feedback desse vídeo. E eu acho que... O que eu gosto muito aqui é uma chance muito legal que eu tenho de jogar com vocês, sabe? Do arfeite aqui. E... E eu vou realmente ficar muito feliz. E se a gente puder... Caraca! Sai daqui, mano! Peguei aqui, ó. Peguei por esse lado aqui, garoto! Deixa eu dar uma volta. Ok, aqui está clear. Joga uma HE aqui. E vamos correr para esse lado. Dei a volta. Dei hit em alguém. Ah, se eu tinha dado hit nesse cara, era só dar um clique na 12 que eu levava ele, mano. Mas tudo bem. Por enquanto, meu time ainda está ganhando. A partida está 40, 32. O ritmo está como aqui? Freneticosíssimo! Troca de arma aqui, ó. Ah, eles sabiam que eu ia, mano. O cara subiu na caixinha para se proteger. Ele levou o hitbox na cabeça, né? Ficou bem difícil de acertar. Deixa eu vir para fora agora. Está rolando granada aqui. Deixa eu tentar adiantar uma HE aqui. E vamos abrir para o outro lado. Cara, não é possível isso, mano. O cara parecia um peão ali, cacete. O peão parecia eu, né? O cara era só se movimentando mesmo. 46 a 40. A partida está muito apertada. Nossa senhora, cuzão. Como joga esse patoff, gente? Como joga esse patoff? A coisa que eu gosto muito do Warface também é essa sensação de ser muito top, né? Quando você joga esse jogo, você se sente muito fodão, velho. Eu gosto demais disso aqui. Ainda mais com essa switch de Crysis muito louca. Ah, mano. Como eu gosto. Oh, sério. Quando eu estou abrindo caminho assim, eu estou me tirando nas costas. É muito triste, né? Abrimos bem o placar aqui já, mas estamos com uma vantagem bacana. Mais de 10 pontos. É que é muito fácil para virar no Warface. Beleza, voltamos. Jogar uma bomba aqui no meio. Caraca, eu passei o cara no slide, mano. Também deslizar e passar pelo inimigo é uma parada que dá raiva, né? Mas estamos indo bem. Estamos conseguindo limpar bem aqui a área. Estamos conseguindo levar o time para a vitória aí com um placar muito bom. Ah, e essa granada? Não matou ninguém? Não matou ninguém, velho. Preciso dar uma arrumadinha, mas eu gosto muito de jogar com a granada. Essa trapzinha que eu faço aqui é jogar a granada mais próxima de mim para um lado e correr. Morre, filho. Jogar essa no fundo e correr aqui, ó. Não vai te adiantar correr por aqui não que ele vai me esperar. Espera aí, vamos dar a volta. Garoto, se eu consigo passar ali, eu pego os dois, velho. Eu pego os dois, mas não deu não. Vamos boar, 72 a 59. A nova partida está muito cara voando ali, maluco. Joguei. Nossa, que bocão. Caraca, o maluco saiu como ali, torto. Ah, eu estava trocando para a CZ. Ia ser linda essa, velho. É que eu estou errando muito tiro também, né? Eu estou meio... Faz um tempinho que eu não jogo Warface, para ser honesto. Então, ai, ai. Eu voltei agora com essas novidades muito loucas. Aliás, se você também parou, volte. Esse é o momento certo para a gente voltar. Droga. Eu não sabia que os caras estavam tão próximos da base. Agora ferrou. Eles vão diminuir a distância do placar, hein? Ui, o cara não morre, mano. Tem hora que o cara não morre, velho. Ah, meu Deus. Eles estão vindo todos em filhinha, velho. Tem que se passar por um, mano. Ignora esse cara. Sério, vai para o próximo. Ganhar desse lado. E vamos avançar nesse cara aqui. Beleza. Deu para dar a volta. Vamos fatiar por aqui. Beleza. Aqui é um ponto bacana para camperar. Beleza. Consegui pegar outro ali. Mas tomei nas costas de novo. Estou morrendo toda hora pelas costas. 90, 82. Os caras diminuíram a distância. O que é bem perigoso. Faltam três minutos. Dá para bater o limite de score. Deixa eu ver uma... Eles estão ruxando, velho. Estão ruxando porque eles viram que ficar aquadinho lá não ia adiantar muito, não. Ah, caraca. O maluco chegou pulando, velho. Eu não esperava porque eu estava deslizando. Minha arma estava baixa. Ele chegar pulando me atrapalhou um pouquinho. Vamos abrir por aqui. Jogar uma granades. Opa, uma bela kill ali, rapaz. Adoro o kill de graça assim. Por aqui vai dar para pegar os caras de costas? Não, por aqui vai. Beleza. Agora recuo aqui porque tem cara aqui. Ou não? Tem não, tem não, tem não, tem não. Aqui tinha. Aqui tinha. Eu já estava muito miado. O cara triscou o tiro em mim. Beleza, jovens. Estou 35 barra 25, que é um placar razoável. Tá, conseguimos segurar. Deixa eu dar uma granada por aqui. Basta ter esse tiro. Ai, caraca. Boa. Troquei para a CZ. Vambora no meio da smoke. Por essa você não esperava, hein, amigão. Por essa você não esperava, amigão. Mas acabei morrendo ali, tomando um bocão. Beleza. 38, 26, 111 a 95. Dois minutos faltando. A partida está muito boa para o meu time. Está muito boa mesmo, cara. Morre, filho. Adoro quando o tiro não encaixa assim. Oh, meu Deus. Alguém deu a calma para ele. Alguém deu a calma. Só pode ser isso. Ele chegou ali já deslizando na esquininha. Vamos por aqui agora. Deixei a galera para trás. Vamos jogar um HE ali, ó. Essa HE aqui é boa para me garantir. Não deu. Não foi boa, não. Joguei mal essa HE. Sei que eu tinha posicionado ela bem ali. Mas se ela explodiu do lado, o cara que matou eu não matou ele. Porque poderia ter sido melhor arremessada. Joguei uma aqui. Vamos dar uma segurada porque eu estou cego. Dei muito hit num cara. Ah, mano. O cara estava deitadinho ali. Eu pensei que fosse um cadáver morto, tio. Está me tirando. Cadê Brinks? Cabalo imundo. Ah, garoto. Tudo bem. Calma. Agora no finalzinho a gente deu uma caída no desempenho. Mas por enquanto a gente está bem. O nosso time está com 15 pontos na frente. Vamos dar aquela Nade ali naquele meio. Levei você aqui, querido. Tomei deit em alguém. Tem cara aqui, ó. Ah, mano. O cara foi muito mais rápido que eu nessa, hein. Ele reagiu mais rápido. Saiu do meio da Smoke ali. Eu vou conseguir abrir por aqui. Vamos jogar aquela Nade aqui no meio. Ele jogou ali também. Eu vou dar a volta aqui por fora. Levei uma kill de graça. Corremos. Avancei. Ele deu sorte. Ele estava meio recuadinho ali. Eu tentei me aproximar dele com a minha 12, né. Minha build está bem close quarters. Olha a minha skin que brita do Crys. Eu acho que a gente vai ver esse skin em zoom, hein, amigos. Vamos ver esse skin em zoom, amigos. Morre aqui, rapaz. Eita, pô. Eita, pô. Joguei aqui. Corri para cá. Troquei de pistolinha. Vamos com a CZ. Cusão. Cusão. Ah, não deu, velho. Me enfiei no meio da base dos caras ali. Fui muito ala rockbar, mas tudo bem. Estamos abrindo aí com 13 pontos de vantagem. Vamos tentar bater 50 kills, pelo menos. Um terço das kills da partida. Ah, não foge não, amigo. Não foge não, amigo. Agora eu te peguei. Está muito miado mesmo, assim. Opa, aqui levei mais um. Você também vai embora. Corremos. E bati 49 kills. Bom, numa partida que não fez 50, eu fiz aí um terço das kills. Foi boa. Foi boa. Mano, muitas novidades. Baixe o jogo. Vamos jogar comigo na live que vai ter. Beleza? E muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Um beijinho. Suas bundinhas. Até a próxima. E valeu. E valeu. Obrigado.